Música É muito difícil hoje, você dentro desse contraste hoje, numa comunidade, você encontrar um tapete olímpico. Isso aqui é de suma importância para o desenvolvimento do meu trabalho. Você ter um tapete olímpico, é muito mais fácil para você captar o material humano aqui para poder desenvolver o trabalho. Música Não é sempre que você tem um projeto que te dá um equipamento tão bom quanto a gente tem aqui, um equipamento profissional e gratuito, né? Então é uma coisa que ajuda bastante. Música Ter um tapete que é homologado pela Federação Internacional, em diversas federações espalhadas pelo Brasil, vem a contribuir muito para que a luta cresça de maneira certa, para evitar lesões, para esses futuros atletas e futuros cidadãos brasileiros. Música O esporte me salvou de tudo que eu podia ter desviado do meu caminho, me mostrou um mundo que eu jamais conheceria se não fosse o esporte. Sem esses trabalhos em escolinhas, em projetos, o esporte não faz sentido na minha cabeça. É mais um exemplo de que o legado dos Jogos Olímpicos existe e que nós podemos partir dos ídolos, dos campeões e chegar na inclusão social. Além de você estar dando uma ferramenta para eles, né? Não só a parte de você formar campeões, mas formar um cidadão, né? Dar uma oportunidade. A luta, ela agrega muitas coisas com relação a você querer, né? A parte competitiva, sempre que você quer alguma coisa, você vai, consegue atrás. O esporte faz isso com você. As pessoas são bem legais, gente. É tipo uma família, assim. E o professor também. E os campeonatos são bem legais que teve. Coisa muito legal. É uma experiência muito boa que eu estou tendo para a minha vida e aqui tem muitas pessoas que eu quero levar para o resto da minha vida, como amigos mesmo. Música Sem base não tem campeão, né? Então eu acho que a gente está no caminho certo a investir na base para acolher no futuro. É uma vontade que eu tenho é seguir como atleta. Nesse momento com essas crianças, você vê a felicidade deles de ter perto, você vê que valeu a pena. Valeu a pena todo o sacrifício pelo título. Música 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 Música